Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Albano Macedo, ele que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax, está com a gente há 30 anos, fazendo lá o seu lindo trabalho na área da astrologia. Hoje falaremos sobre mantendo o foco com o seu mapa astral, como é que você pode utilizar o seu mapa astral para estar aí desenvolvendo a tua carreira, a tua vida, a tua energia de força, de poder, de bem-aventurança, de equilíbrio, de sucesso, de saúde e força maior de luz, né? Nós estamos em momentos de mudanças conscientes, eu já comentei várias vezes e quero reafirmar que na Índia, em alguns países do Oriente, ninguém dá um passo sem consultores e grandes empresários. Então é realmente uma energia incrível. Albano, eu não estou conseguindo... Ah, aqui, yes, bem-vindo! Olá, Cabem, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bom, tudo jóia, tudo bem. Vamos lá, está frio hoje aqui. Salve o seu André. Salve, salve o seu André. Ah, salve, claro. Obrigada. Salve, salve, feliz aniversário para ele. Mande um beijo para ele, um abraço forte. Obrigada. A gente está... Nós vamos celebrar o final de semana inteiro, eu e minhas irmãs, né? É petit comité, porque não dá para fazer grandes festas, né? É, lógico. Mas não importa. Quando der, no final do ano ou no próximo, aí a gente faz alguma coisa maior. Adoro quando a gente faz as celebrações lá na Pax, né? Que aí todo mundo canta, todo mundo se abraça, fica bem legal. Mas tudo bem. Então a gente está aqui, fomos nós só e nós cinco e está tudo ótimo, né? Forte abraço para ele. É o que importa. Saúde. Obrigada, eu mando sim. Para você também, para a sua família. Adorei teu vídeo lá da Kodak. Lembrei quando você começou a frequentar aqui em casa com a Luciana e era naquela época, né? Então é muito legal olhar para trás e ver tudo aquilo, né? Que você trilhou e aquilo que você conquistou, que continua aí no caminho da luz e no caminho da astrologia. E a astrologia, as pessoas estão cada vez mais entendendo a importância da astrologia, né? Sim. Tem mais de 5 mil anos a astrologia. Tem gente que acha que é blá, blá, blá. E não é. Realmente não é. É, cada vez mais a conscientização das pessoas está chegando, né? Elas estão começando a perceber. Houve uma fase muito longa de mistificação da astrologia, onde ficou, de uma forma popularizada, colocando aquela famosa questão de horóscopo, de jornal, que antigamente se fazia de uma forma não muito profissional. Isso deixou uma década inteira, ou uma geração inteira de pessoas, um pouco descrente. Agora começa a se resgatar. Agora não, já há alguns anos, né? Já vem se resgatando cada vez mais. Mas, como você estava falando, a Índia, o Oriente é muito forte, a astrologia, eles levam muito a sério. E eu, particularmente, Carminho, eu acho que tem uma história aí que a Idade Média, a Igreja Católica, infelizmente, contribuiu muito para isso. Eu lembro de assistir, já que a gente está numa semana aí meio nostálgica, porque, realmente, esse vídeo, quando chegou para mim, eu tomei um susto quando eu vi o vídeo da Kodak. Eu tinha 27 anos ali, eu tinha acabado de passar de estagiário para funcionário na área de propaganda e me pegaram lá para fazer uma entrevista, foi engraçado. Foi ótimo! Mas o que eu queria trazer era um pouco sobre um filme que eu assisti, né? Essa coisa nostálgica. O Nome da Rosa. Não sei se o pessoal lembra desse filme, O Nome da Rosa. Era um filme que passou na década de 80, final da década de 80, 90, onde mostrava os bastidores dos padres, da igreja, e uma determinada cena do filme mostrava um... Não sei se era exatamente um padre, mas era um estudante da religião, à noite, estudando e decifrando livros astrológicos, com símbolos astrológicos, planetas, e ele ainda tinha que colocar algumas gotas de limão para aquilo ali aparecer, aquela coisa meio hollywoodiana, mas trazendo a informação de que era muito... Não era todo mundo que podia estudar astrologia, era secreto, era difícil, por vários fatores, por questões de muita informação importante, poderosa, e que poderia ser usada de uma forma muito adequada. Então, até que a era escura, que eles falam, ficou muito ruim trazendo isso para nós, e no Oriente isso não aconteceu. No Oriente não teve essa questão de perseguição da Inquisição, não teve uma série de fatores que contribuíam, acredito eu, para que ficasse daquela forma isolada. E, graças a Deus, e acho que a Pax tem uma importância muito grande no Brasil, porque a Pax foi quem realmente ancorou, não só a astrologia, né, Carmen, todas as outras ferramentas metafísicas, com várias conferências metafísicas, trazendo e quebrando um paradigma, que até então, que eu lembro, era muito secreto, era muito sigiloso, porque as pessoas pisavam em ovos, porque não sabiam com o que iam lidar. E a Pax chega e escancara, e faz uma conferência metafísica, e aquilo tornou uma mudança num paradigma muito grande, né, e, lógico, chegando até onde se chegou. Então, a astrologia ganha força, as pessoas agora começam a descobrir, e ficam maravilhadas. Quando as pessoas começam a estudar astrologia, começam a entender a razão do porquê de um planeta, de um signo, de um aspecto, está criando um potencial, é fantástico. Eu me lembro ainda da época da Pax, fisicamente, nós estávamos ali fazendo algumas palestras, e vinham algumas pessoas da minha área, da área química, da área física, é uma pessoa um pouco mais pragmática, um pouco mais céticos, e eu adorava, adorava falar com esse pessoal, porque eu conseguia mostrar, por argumentos da minha área, de exatas, os valores da astrologia. Então, eu quebrava os paradigmas todos deles, e ficava assim, nossa, mas eu não sabia que era tudo isso. Então, foi muito legal lembrar de que vários engenheiros passaram lá pela Pax, vários físicos passaram pela Pax numa palestra que nós fazíamos, e aquilo ajudou muito a quebrar esse paradigma. E hoje, então, com a internet, com essa conversa que a gente tem, eu acho que isso também está ajudando bastante, bastante as pessoas a descobrirem essa ferramenta também. Muito legal. É verdade, e eu fico feliz também, porque eu tenho sentido que as pessoas estão buscando realmente a astrologia para ter um mapa da própria vida, e para ver como é que elas podem direcionar suas decisões. E é ótimo. E uma coisa que é importante as pessoas ainda aprenderem, ou abrir um pouco mais a percepção, é de que a astrologia, ela é tão completa, tão completa, que ela pode ser usada para tudo na vida. E aí que entrou um pouco esse meu resgate de aplicações da astrologia, porque as pessoas acham que é fazer um mapa astrológico sobre a vida dela, e sobre as características dela, e sobre o que isso traz de oportunidade da vida. Sim, sem dúvida. Mas isso é o que eu diria é o grande guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, você tem várias coisinhas ali dentro. Por exemplo, o que a gente vai falar um pouco hoje. Eu, particularmente, estudando dentro do universo da questão do foco, da distração, de uma série de coisas, eu olhei para o tema, que era um problema que eu estava enfrentando, e eu vou compartilhar com todos aqui, que leva até para uma questão de desequilíbrio, que a astrologia ajuda a isso. Aí eles falam, ué, mas como a astrologia ajuda a isso? Na alimentação, você fazer um detox, você fazer uma dieta adequada, você também pode usar a astrologia, ela vai potencializar dias certos, momentos certos, para aquela mesma tarefa. Nossa, é verdade? É. Então, veja quanta coisa pode ser feita a nível de astrologia, não só especificamente aquela coisa clássica de fazer o mapa natal para saber qual é o melhor momento da minha vida como um todo, que eu vou casar, vou mudar de casa também. Mas no dia a dia, em vários segmentos da nossa atividade, ela pode ser utilizada. Vou dar um exemplo, Carmen, antes de entrar no tema principal de hoje, é a questão da alimentação. Então, a gente tem aí um movimento muito legal, um movimento muito bom, falando sobre o resgate dos alimentos sem o agrotóxico, naturais, ligados às estações do ano. Então, isso já é uma grande contribuição que a Ana Rita vem fazendo com você, falando desse processo da alimentação. Quando você faz um detox, você vai olhar a lua e vai ver, bom, que lua que nós estamos? Ah, nós estamos na lua crescente. Ah, então ela não é muito boa para se fazer tal coisa. Não, não é verdade. A lua, ela tem a ver com o mapa da pessoa. Então, duas vezes por mês, a lua forma um ângulo, ela está andando no céu, e ela forma duas vezes por mês um ângulo favorável com o seu mapa. independente de ser lua nova, lua minguante, lua cheia, que já é um grande padrão, como um todo, coletivo, mas individualmente, você está sobre uma lua crescente, pessoal, do seu mapa. E aquele dia é muito mais favorável você fazer determinadas atividades, como um detox, por exemplo, ou ingerir algum tipo de produto. Então, a astrologia também serve, na prática, para esse tipo de situação. Então, é muito interessante falar sobre isso. Agora, ah, e tem mais ainda, só para fechar essa parte, é o método Jonas. O método Jonas. Na verdade, o Jonas era um médico alemão, que, na verdade, ele não era astrólogo, ele era um médico cético, usava matemática, usava toda a estatística a seu favor, e ele cuidava da parte de... controle de natalidade ou incentivo à natalidade para aquelas mulheres que tinham dificuldade de engravidar. E, pela pesquisa e pela estatística, o que ele descobriu? Que, quando a lua fazia aspecto com a lua do mapa da mulher, em alguns aspectos, ela ficava fértil naquele período, independentemente do ciclo físico da pessoa. E aquilo foi uma grande... E a estatística, estatística, depois que ele foi juntar isso com a astrologia e matou a charada. Virou o método Jonas de controle de natalidade ou de fertilidade, e, através daí, as pessoas usam muito essa receita, que é um calendário pessoal, individual, muito específico. Então, veja quanta coisa, né, que a gente pode usar na astrologia. É verdade. Bom, eu adoro astrologia. Eu não entendo muito, mas eu respeito absolutamente tudo, né? Porque, afinal, é uma ciência sagrada, né? É um milenar. Ih, agora, eu apertei um monte de coisa aqui errada agora. Qual a influência da lua na hora do nascimento? A Carla está perguntando. Tem algumas pessoas aí. Qual a influência da lua na hora que foi o nascimento? Perfeito. Ótima pergunta. A lua, ela, depois do sol, que é o que nós mais conhecemos, né? Nosso mapa astrológico, nós temos o nosso signo solar, da qual, quando você nasceu, o sol estava sobre aquela constelação. A lua, também, como os outros planetas, estava em algum lugar no mapa de nascimento. Muito bem. Esse lugar, esse signo, que nós podemos chamar também de um signo lunar, né? Então, você tem um signo solar e você tem um signo lunar. Esse signo lunar vai ditar todo o seu padrão emocional, toda a sua condição receptiva da vida, como você reage emocionalmente às coisas. E ela interfere quase que 90% na infância. então, quando você olha para uma criança até seus 6 anos de idade... E a tua internet está... Entende? Eu não sei se eu consegui falar porque acho que deu uma travadinha na sua imagem. É, deu, mas agora volta. Fala de novo. Tá travando o albano por algum motivo. Ó o God, hein? Não sei, aqui começou a ventar bastante, parece que vai chover. Não sei se é isso, não sei se é o sinal da internet, mas tá tudo ligado, tá todo lado da turma. E aí, família Pax, cadê o albano? O albano, você tá congelado. Talvez é melhor você sair e voltar. Né? Bom, família Pax, o albano Maceiro tá com a gente há mais de 30 anos na Pax, fazendo o mapa astral, falando sobre astrologia, ele que é engenheiro e hoje é mantendo o foco com o seu mapa astral. Como é que você pode estar aí entendendo como é que você vai estar no seu novo caminho, seguindo as diretrizes da sua configuração no céu. Vamos dar boas-vindas ao albano novamente pra que ele possa estar compartilhando aí toda a sua experiência e o seu lindo trabalho ao longo de todos esses anos com a gente. E aí estaremos na irradiação desse nosso novo ciclo, né? Internet é ótimo quando funciona, né? Família Pax. Agora, quando ela congela, a gente tem que ter paciência. Então, tudo bem. Vamos lá. Hello? Hello, albano. Agora você nem aparece aqui pra te convidar. Eu mandei pra você já o convite. Eu aceitei. agora vou apertar outro botãozinho e vamos ver se vai dar certo. Tecnologia, anjinhos da tecnologia, please, pra que a gente possa estar em uma irradiação boa manifestando o nosso bate-papo com o albano. Vamos lá. Não deu certo. Não deu certo agora. Se Deus quiser, agora funciona. Vamos lá, albano. Come on, Andinhos. Agora foi. Eu tentava, eu apertava pra ser aceito, mas ele não dava ok. Eu vi você falando, você não tá aparecendo agora, mas enfim, acho que agora deu certo. Tá certo? Vamos lá. Como você falou, a tecnologia é ótima quando funciona. Tem que ter paciência, a gente não tem o que fazer. Então, nós estávamos falando da lua, a gente estava falando sobre a lua no mapa natal. Ele é tão importante quanto o sol. Ele traz a resposta emocional, o padrão em que você tem a tua forma de reagir emocionalmente na vida, com as coisas, com as pessoas. e também indica a sua maior vocação, aquela habilidade que a gente diz manual. Não é exatamente assim, manual, mas aquela habilidade mais próxima de você. Não é aquela vocação tão social, mas é aquela habilidade que está realmente próxima de você. A lua tem a ver com a mãe, com as respostas do passado. Então, é muito importante que ela é indicativo. quando eu estava falando que interrompeu, aqui foi a criança até os 6 anos de idade, ela tem um padrão em que a gente consegue identificar muito, quase 90% do que ela é na infância pelo padrão da lua. Então, se a pessoa é do signo de touro, ela tem todo o jeito de touro, mas se ela tem a lua em peixes, ela vai ter todo o jeito, toda a reação pisciana. Então, é muito importante a posição da lua no mapa e ela vai nortear ao longo da vida pontos mais importantes no decorrer a família, a relação. Então, isso é muito importante. Acho que eu consegui responder. Conseguiu. Tem uma outra pessoa que disse que ela tem uma mágoa grande para não saber a hora que nascer. Então, fala um pouco sobre a astrologia meditual. o primeiro ponto que a gente tem que avisar as pessoas é que, primeiro, você não nasceu nem um dia antes nem um dia depois do que você deveria nascer. Aquele momento é aquele momento em que está registrado a situação e a condição energética favorável para a sua jornada nesse momento, nessa vida. Então, a primeira pergunta que muita gente faz é, eu nasci de sete meses, eu nasci, era para ter nascido uma semana antes. O que importa é quando corta o corto umbilical e você inspira tudo para o ano do universo. Naquele momento, o universo te deu um pendrive e agora eu mudei, antigamente eu falava disquete, agora eu falo pendrive, senão fica muito velho. O universo te dá um pendrive e fala assim, esse software é seu, intransferível e só você pode usar. Esse software que está contido ali, ele vai dizer o seguinte, tudo o que você fez na sua vida em todas as suas jornadas de vida e o oriental diz que isso é o registro arcástico, tudo está naquele pendrive e nesse momento você tem um padrão de trabalho para essa jornada que tem muita afinidade com todo esse registro arcástico, do que você fez, do que você não fez, do que você tem para melhorar e o mapa do momento de nascimento traz então as potencialidades, tudo aquilo que você ralou para conquistar, para fazer mérito e tudo aquilo que você tem de desafios a serem evoluídos, melhorados e lapidados que são alguns aspectos a serem trabalhados. Esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa não sabe a hora que nasceu, quando a pessoa não tem exatamente, e isso é muito comum porque muita gente nasceu em casa, em sítio ou tiveram situações em que não puderam por algum motivo ter a hora do nascimento, ela não vai saber o ascendente dela, mas ela pode fazer o mapa clássico que é o mapa em que era feito na Idade Média, onde naquele dia as posições planetárias e os aspectos que estavam fazendo ao longo do dia todo, se era seis da manhã, meio dia ou seis da tarde, você abstrai, você tira a parte do que a gente chama de casas astrológicas, que é o ascendente, as posições onde os planetas estariam influenciando algum setor da vida, mas você entra num outro campo maior que é o dos aspectos planetários, ou seja, aquele exemplo da Lua, a pessoa nasceu com a Lua no signo, salve muita exceção de que estava por uma fase de mudança saindo de um signo para o outro, ao longo do dia todo vai estar naquele signo e vai estar fazendo aspecto com o planeta. na hierarquia da interpretação, isso é muito mais forte. O que você não vai ter vão ser alguns ajustes, alguns detalhes, o que vale ressaltar de que na Idade Média não se usava tanta astronomia como se foi utilizando, foi se descobrindo e foi trazendo ferramentas adicionais para compor essa interpretação. e essa astrologia que eles chamam de astrologia clássica tem uma riqueza de informações tão precisa quanto a das atuais. Diga-se de parceria. Muito bom. Agora, agora você congelou de novo. Puxa vida! A senhora falou que nasceu na hora do almoço, mas aí teria que dar a data de nascimento, agora você voltou. Voltou? Então, quem nasceu... E aí, você está congelado, Albano. Hello, Albano. Ai, gente, essa é a internet. Vou lhe contar uma história. Agradeço a internet por existir. Quando ela funciona, maravilhoso. Quando ela não funciona, a gente liga o botão da paciência e vamos lá, né? Ok. O Albano vai voltar daqui a pouquinho. Então, família Pax, convido a todos a estarem conosco nas nossas lives de segunda a sexta, às 15 horas. Estamos aqui no Instagram, no YouTube e no Face. E às 5 da tarde, sempre aqui no Instagram, conversando com algum profissional que tenha a ver com a história da Pax. Então, hoje conversamos com o engenheiro e astrólogo oficial da Pax, Albano, nascer. Você está aí falando sobre a importância de nós podermos vislumbrar a nossa realidade no nosso mapa astral pessoal. Vamos lá. Então, sabe o que acontece? Vem uma mensagem para mim dizendo assim, agradecemos a sua participação, a transmissão foi encerrada, agradecemos a sua participação. Eu vou aqui, não sei nem nada. Ele termina, ele termina como se... Enfim, você tinha me perguntado sobre... Não, nada. É que a senhora que disse que não sabia o horário que nasceu depois escreveu que nasceu no almoço. Mas isso aí tem que ser feito um cálculo com data de nascimento, horário local para poder estar administrando essa energia. A Carla escreveu que está ventando e está virando o tempo. É bem isso mesmo. Fica tudo bem nublado e deu uma esfriada boa. Agora, uma coisa que o pessoal lembra bastante de que quando a astrologia foi feita na antiguidade e que ninguém sabia as horas que tinha nascido, os astrônomos acertavam tão quanto o de hoje, porque tinha uma informação muito rica, muito densa, difícil de ser estudada, mas a astrologia medieval ela é fabulosa. Ela realmente é uma informação fantástica. Não sei se tem mais alguém fazendo alguma pergunta aí quando não se sabe a hora do nascimento ou fazer um acerto de hora. Quando o acerto de hora, quando alguém me perguntou sobre o acerto de hora, isso se faz quando você sabe mais ou menos a pessoa nasceu meio-dia, mas ela não sabe se nasceu meio-dia e meio ou meio-dia e 15, ou meio-dia e 40. Então, o que você faz? Você pega todas as informações da vida da pessoa importantes, relevantes, como algum tipo de cirurgia, formatura, separação, mudança de casa, aspectos muito relevantes e pega os dados, as datas que isso ocorreu. Você joga isso no sistema e você faz um ajuste, porque dentro do princípio hermético, nada acontece aqui embaixo que não tenha algo lá em cima acontecendo na sua correspondência. Então, baseado nesse processo, você então vai fazendo um ajuste e vai fazendo um acerto de hora baseado em todas essas mudanças. Quanto mais informação a gente tem, é um trabalho super minucioso, difícil de fazer, mas que realmente traz o acerto de hora. e se a pessoa mudou em tal época, se teve uma formatura em tal época, houve falecimento em tal época, houve nascimento em tal época, tudo isso vai marcando momentos importantes que estavam no céu ocorrendo e que aqui embaixo de alguma forma estavam se manifestando. Esse cruzamento dá o acerto de hora. Uma outra curiosidade interessante, Carmen, para quem está nos ouvindo, é quem nasce de manhã, tipo seis da manhã, nasceu com o sol no signo, por exemplo, de Ares. Ela estava sobre a constelação de Ares naquele mês. Se ela nasce às seis da manhã e vai olhar para o horizonte, o que está nascendo no horizonte na hora que você está vendo seis da manhã? O sol. O sol está subindo no horizonte. Se você está em uma praia olhando o sol, está subindo. E o que está atrás do sol? A constelação de Ares, porque a pessoa nasceu sobre o signo de Ares. Então, todas as pessoas que nasceram por volta das seis, seis e meia, sete horas da manhã, tem o signo e o ascendente iguais. Ou seja, a pessoa nasceu em dezembro, ela é capricórnio, e ela nasceu às seis da manhã, ela vai ter o signo e o ascendente capricórnio. Assim, também, a gente pode ver quando o sol está no meio do céu, você vai saber que signo que estava ascendendo, e às seis da tarde, quando o sol está se pondo, nesse exemplo, de quem é de Ares, nasceu às seis da tarde, o ascendente é o signo oposto ao Ares, que é o Libra, então a pessoa tem o ascendente Libra. Isso é uma forma de fazer, de uma forma de cabeça, rápido, só pensando na movimentação da Terra em relação à constelação. bom, uma outra coisa que eu acho que é legal abordar é sobre a questão do foco, sobre a distração. Esse é um tema bastante relevante nesse período que a gente está vivendo, quando nós somos hackeados o tempo todo da nossa atenção, seja pela internet, seja por uma pessoa, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja pelo que for, nós somos hackeados, literalmente hackeados da nossa atenção, daquilo que nós estamos fazendo. E isso ganhou uma velocidade, isso ganhou uma dimensão enorme. tem algum problema em a gente ser distraído? Não, não há problema nenhum, é até saudável a gente ter o tempo da distração. Então, o que aconteceu foi que eu passei por um período como essa própria pandemia questionando muito esse lado nosso de foco, de atenção, de estarmos muito sendo demandados por várias situações dentro de casa e tal, e que eu fui fazer uma pesquisa sobre esse lado e aí me deparei com uma técnica que existe, forte, de você poder usar a distração que é, na verdade, ao contrário da tração. Então, distração e tração são duas coisas opostas que se complementam. Então, quando você não está tracionando, eu vou dar um exemplo de um avião, você está taxiando o avião, o avião vai levantar voo e vai atingir o seu objetivo que é voar, ele está no momento de tração. Distracionar isso é exatamente dar aquela relaxada, quando o avião já desceu, já está taxiando. E na nossa vida, o que isso acontece? Na nossa vida, a distração, que é tudo aquilo que nos afasta da tração, pode ser um fator externo ou um fator interno. E, rapidamente, todo esse conceito me leva para a seguinte situação. Opa, mas, peraí, todas as pessoas passam por esse processo, mas você não pode trabalhar com que todas as pessoas tenham as mesmas respostas, como a gente falou agora, a lua, no signo de uma pessoa, reage ao lado emocional, então ela tem uma atividade emocional diferente, signos de fogo, diferentemente dos signos de água. que é muito mais contemplativo, afetivo, enquanto que os signos de terra são muito mais pragmáticos, objetivos e direcionados. Então, como trabalhar essa questão? Como é trabalhar isso? E baseado no estudo de um americano que é o Near Eal. Não sei te dizer o nome desse cara, mas eu vou aqui colocar o que a gente é... Você sabe... Está lendo aqui, meu carinho? Near Eal. Near Eal. Near Eal. Esse cara, ele tem um livro, ele é um cara super conhecido na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele criou o Indestructible. E baseado também no livro do Daniel Goleman, que está aqui, foco, eu cheguei à conclusão de que nós temos aqui uma... Super, super informações e aí eu não sei se está sendo positiva... Abaixando é melhor, né? Espera aí, eu vou tirar os comentários. Pronto. Ah, aqui fica melhor assim, Tem que diminuir. Distração, ação e tração. Adorei. Pois é. Ele se baseia, o livro todo se baseia nisso e eu vou dar um pouquinho, rapidinho, um conteúdo disso para fazer o link com a astrologia, né? Senão não vai fazer sentido. Então, a ação, toda a nossa ação, ela está ligada dois pontos fortes. Da distração, que parece um imã, que é a que nos tira, né? Exatamente a distração é a que nos tira daquele ponto e a tração é a que nos faz exatamente agir, né? E o que acontece é que esse processo, ele acaba nos colocando numa situação de será que eu estou no momento certo, né? E eu sei exatamente o que está me tirando dessa tração. Muita gente acha que você está preso numa questão de crise, de distração, e aí a gente lembra, eu vou ter aqui uma foto, bem naquela época de faculdade, de escola, que a professora começava a falar uma matéria chata, pumba, olha o que acontecia, né? Todo mundo dormia. era típico e normalmente era aquela matéria chata, aquela matéria complicada. E por que que isso acontece, né? Isso acontece porque o nosso cérebro tem um comando que ele não gosta de desconforto, ele quer conforto, ele é igual o save screen do computador, ele quer estar na paz, ele quer aquilo que é bom, aquilo que é gostoso. Então, rapidamente, a pessoa vai sair fora, vai dar um desconecto e vai ter sono. E lembra também aquelas pessoas que a gente voltava da escola e almoçava e ia ter que estudar. Na hora que ia começar a estudar, dava aquele soninho e não, eu vou dormir, eu vou jogar uma bola, eu vou fazer qualquer coisa, porque você não ia fazer aquilo que tinha que fazer. Isso é distração do conceito dele, né? Então, o que que você faz para ter o trabalho de voltar para essa atração, né? É a intenção. A intenção é o que nos chama para esse processo. Só que, para ter essa intenção, você tem dois tipos de trabalho. O gatilho, que eles chamam de gatilho externo e o gatilho interno. E o que que é isso, né? O gatilho interno, ele é todo o processo de recompensa que você consegue para você para te voltar para o lado gostoso, para aquele lado em que você está ali, de repente, comer uma palhinha, de repente, você olhar para o Instagram rápido para ver o que está acontecendo. Tudo isso são gatilhos internos para fazer com que você tenha uma dopamina, um hormônio da felicidade para te dar prazer e para o seu cérebro falar assim, ah, é isso que eu quero. Ah, beleza. O outro lado é o gatilho externo. E esse gatilho externo que está aqui, ele fala exatamente o quê, né? Você vai buscar esse conforto com emoções que você está... A busca do conforto que você está tentando evitar, qual é, né? Porque você vai ter esses gatilhos externos e esses gatilhos externos muitas vezes são situações em que você vai olhar realmente para o Instagram, né? Ou toca um sinal do Netflix e você fala, ah, eu vou sair para assistir o Netflix na hora exata que você tinha que fazer tal coisa e você, então, tem esses gatilhos todos externos, né? Então, lembrando, imaginando uma situação em que você está sentado no computador e você fala, agora eu vou fazer aquele trabalho que eu tenho que fazer, eu sei que eu vou fazer. Quando você está pronto para começar, você fala, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nos meus e-mails antes. Pronto. Já foi olhar para os e-mails, já perdeu já 40 minutos para ver os meus e-mails. Aí você volta de novo. É, esse é o gatilho, né? Aí você, interno, né? Você vai buscar um desvio para te dar mais prazer. Aí você vai começar de novo, aí vem aquela pessoa e fala, ah, você quer um cafezinho? Saiu agora. Você levanta, vai tomar um cafezinho porque a moça chamou. Então, isso tudo te afasta do que é o processo. E o que você tem que fazer? Então, trabalhar o gatilho interno e externo para poder vencer essa distração. E isso acaba acontecendo com alguns processos que a astrologia, de uma forma muito fácil e muito rápida, vai trazer. que é, bom, como que eu domino esses meus gatilhos internos? Ora, eu tenho que olhar para o meu lado emocional. Eu tenho que ver que, em algumas situações, esses gatilhos internos ocorrem porque o meu ambiente de trabalho é opressivo, eu estou com algum problema familiar, eu estou com alguma coisa pessoal, distanciando. Ou, simplesmente, eu não gosto de usar o meu cérebro naquele assunto e eu preciso fazer. Então, você vai ter que recorrer a algo. a astrologia vai mostrar que o signo de terra tem um jeito de agir, o signo de água tem outro jeito de agir. E quem fez a pergunta que acho que foi a buscar exatamente sobre a Lua, ela é fundamental no mapa para esse ponto. Para se ter essa resolução do problema de como que você vai encontrar essa forma de lidar com os desconfortos de uma forma mais saudável. que é aquela famosa recompensa que nós temos. Nosso cérebro é treinado para ganhar e a própria internet ajuda a isso. Quando a gente vê aqueles likes e vê aquelas mensagenzinhas, é uma dopamina que está sendo dada para nós para incentivar a continuar olhando lá para a mídia. Então, o grande ponto é como que a gente vence, então, a distração. A forma de você vencer a distração é você, na astrologia, usar o Mercúrio, usar o poder de determinação, que é o Marte, e você usar o teu ascendente, quer dizer, os modos operantes que você tem de atuação. Na visão do autor, nós temos situações que planejar ao longo do dia, a gente tem que fazer planejamentos. E esse planejamento é muito interessante porque ele não é um planejamento só do trabalho, é de tudo. Olha que coisa louca, Carmen. É fazer assim, eu vou planejar meu dia, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou descansar, eu vou assistir o Netflix, eu vou ver o Instagram, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo, não só o trabalho, mas também as outras coisas que você vai fazer. E as pessoas acabam sendo reativas. Quem faz isso com mais facilidade? Pessoas pragmáticas, como capricornianos, taurinos, virginianos, eles vão ter um pouco mais de facilidade nesse processo, mas as energias de peixes, as energias de escorpião, em alguns casos, trazem isso não necessariamente tão signo, pode ser dentro do mapa da pessoa, aonde está, mostrando que ela pode devagar com mais facilidade, ela pode ficar assim no mundo mais descontrolado das atividades. e uma coisa que, bom, aqui eu estou colocando em inglês, que eu peguei o tema dele lá, mas, enfim, você planejar o seu tempo não quer dizer que você está planejando os seus resultados, você vai planejar o seu tempo. Agora, o que o pessoal fica louco da vida, é estressado e é o que estava acontecendo comigo e por isso que eu resolvi trazer esse tema, porque foi baseado numa dor pessoal minha desse processo de período de pandemia, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que quero ver tudo acontecendo rápido e não paro de trabalhar enquanto não vê o final daquilo feito, eu aprendi por conta de alguns pontos do meu mapa, mas depois fazendo o link com isso é que eu fui ver como é importante trabalhar caso a caso, cada mapa é um jeito. Então, quando você vai para fazer o seu planejamento do dia, tem gente que é mais organizada, tem gente que já tem uma intuição e fala vou fazer tal coisa, só que não é bem verdade, você tem que organizar isso e não pensar o seguinte, aquilo que eu coloquei para fazer vai ter resultado nota 10, não, você não pode planejar o resultado, você tem que planejar o tempo que você vai dedicar para fazer tal coisa, mas o resultado é outra situação, que é o meu caso de estar buscando o resultado, alta performance, resolver a coisa logo, que é o lado virginiano. Então, olha que interessante, foi aí que eu comecei a trazer isso para o lado astrológico de como lidar com esse processo. Você, quem tem muito elemento ar, aquário, libra, gêmeos, se pega facilmente conversando, porque ele precisa se expressar, ele precisa se relacionar, precisa ter muita conexão com as pessoas ao longo do dia. a lua nesses signos também, elemento ar, de modo geral. Faz o quê? Faz a pessoa ter muito mais atenção em comunicações ao redor do que propriamente o que tem que ser feito. E um outro ponto super interessante que eu acho que aqui está, o ponto é em que nós temos que fazer essa lista e nós temos que meditar, nós temos que parar e é muito legal quando ele fala sobre o ponto de planejamento. Então, se você me dá seis horas para eu cortar árvore ou afiando o machado, essa é uma metáfora? Travou? E agora? Se você me dá seis horas para eu cortar a mato, é isso que você falou? Aí travou. Travou. e agora está travado o bode. Engenhos da tecnologia, please. Precisamos aí reativar o nosso querido amigo Aldono Macedo, astrólogo oficial da Pax, para que ele possa estar explicando, mas é bem interessante a gente ver como é que o nosso cérebro funciona. Adorei. ele preparou uma super aula para que a gente possa aprender esse momento de não se distrair, de estar indo direto no nosso objetivo. Vamos lá, tecnologia? Vamos colaborar? Please. Vamos ver como é que fica a história da tecnologia. Tecnologia, please. Vamos lá, tecnologia. Tecnologia. continua ainda travado o Aldono. Se você estiver me ouvindo, melhor você sair e retornar. Fica 15 minutos para a gente papear. Ok. E assim é, né? E a gente vai com paciência, se Deus quiser, e consegue retornar numa boa para que a gente possa estar conversando nesse momento de transformação. Vamos lá? Deixa eu ver aqui o Aldono. internet. É assim mesmo. Então, vamos aguardar. Nossa, ok. Perfeito. Então, como eu estava falando, a gente tem vários mecanismos que nos tiram dessa atenção, né? e o ponto que ele mais coloca é que se você me dá seis horas para fazer uma tarefa e aí uma analogia um lenhador, se você me dá seis horas para eu cortar as árvores, eu vou dedicar quatro horas afiando uma chave. na nossa vida isso significa o quê? Se eu tenho o dia inteiro para fazer o meu trabalho e uma série de coisas, eu vou dedicar uma boa parte do meu tempo meditando, planejando, entrando em conexão com o universo. Isso é afiar o machado. E isso é uma coisa que eu aprendi ou voltei a ter essa percepção depois de todo esse processo porque a gente se encontrar com você mesmo ao longo do dia, se não for de manhã logo ou cada um tem a sua rotina, você vai dissipar essa energia toda e você não vai conseguir realizar o que tem que ser feito e da forma que tem que ser feito. E eu lembrei, Carmen, foi aí que me deu esse instalo da sua palestra quando você o ano passado acho que foi o ano passado o tempo está tão louco mas acho que foi o ano passado que você tocou nesse assunto trouxe isso até com as mensagens do Mestre Sangeman do foco aqui e agora toda a questão da mente e foi aí que me deu esse instalo de resgatar esse material e ir atrás disso para entender mais sobre essa questão de como que nosso cérebro trabalha como que é essa disciplina e os ingredientes que nós temos e aí é legal colocar para o pessoal que assim isso que eu estou trazendo é uma parte tem uma parte super forte que é do curso em milagres que é exatamente o que eu vou falar que ainda o foco aqui e agora um passo de cada vez isso tudo tem o propósito de trabalhar essa tua performance e você ser uma pessoa muito mais produtiva com muito mais lazer ao longo do dia saber então o momento olha Carmen é engraçado porque eu me inspirei tanto em você nesse processo porque como eu sempre falei aqui para o pessoal a Carmen é incrível ela faz tudo que tem que ser feito na casa dela ela ainda fica às três da tarde falando com a gente às cinco horas da tarde com a gente quando ela não tem outras agendas adicionais com o pessoal de fora do Brasil para as lives de outras participações que a Carmen tem a demanda é gigante e ainda assim ela tem jeito de conseguir ainda brincar com os cachorrinhos dela e tudo mais então essa autoprodutividade e ainda tudo bem a gente sabe que você acorda às quatro da manhã medita é verdade esse é um processo que a gente tem que se inspirar e aí eu convido a todo mundo que está nos assistindo a gente tem que se inspirar nessas informações que trazem para nós algum ponto de melhoria e de reflexão para que a gente possa então fazer as correções do nosso curso e de fato esse resgate todo dessas informações dessa visão me levou a esse estudo que nós estávamos aqui falando eu vou dar um outro exemplo muito legal que é a forma como o americano criou aqui você está vendo mulheres com colete dizendo drugs aren't in progress don't disturb na verdade são as enfermeiras nos hospitais elas tinham problemas seríssimos de trazer o medicamento para o paciente trocado por conta de falta de atenção a distração estava levando as pessoas a fazerem a entrega do remédio errado o resultado o resultado feito foi simplesmente colocar em um colete dizendo olha estou em trabalho tem medicamento ao redor e não me interrompe já eliminou uma série de gatilhos externos que levam a pessoa a se distrair então é legal o americano é muito legal nesse ponto eles são muito práticos e diretos e processuais criam processos então é aquele famoso é aquela famosa plaquinha quando você está no hotel e você não quer que ninguém bate na porta que você está dormindo simplesmente você avisa então fazer esse processo ao longo do dia nosso na atividade é importante e o Steve Jobs falava uma coisa muito legal no livro dele que é você ter foco é saber dizer não puxa vida eu fui ver isso aqui o que ele quer dizer com isso aí eu fui entender que assim se você precisa fazer tal coisa e de novo vem a Carmen no processo porque a Carmen tem e aí pessoal assim muitas atividades para ela estar na paz na meditação quando era as 3 horas da tarde sentar rezar fazer todo o trabalho ela tinha que falar não para um monte de coisas falar não para muitas coisas então saber dizer não é isso quantas coisas importantes diferentes gostosas prazerosas que você deixa de lado para poder fazer aquilo que tem que ser feito porque tração no final é fazer aquilo que tem que ser feito então esses exemplos de saber dizer não que americano é muito tranquilo eles não tem esse problema nenhum simplesmente nenhum eu aprendi a dizer não eu aprendi a dizer não aprendi a expressar alguma coisa que eu sinto que eu preciso falar mesmo que eu vá magoar alguém eu já aviso antes se eu for te magoar desculpa mas eu tenho que te falar que eu sinto que não é assim você deve estar falando agindo fazendo etc e cada um tem o seu fluxo e isso leva a gente a uma simplicidade de processos a uma atividade muito mais assertiva e rápida e simples e o que acontece é que signos de ar e signos de água tem uma dificuldade enorme pra isso quando eu falo signos não é só o signo de quando eu falo é a lua no signo de água o ascendente no signo de água então se você pega sei lá uma pessoa que é de Ares mas ela pode ter a lua em peixes ela pode ter o ascendente em câncer então veja o que eu estou dizendo é o conjunto do mapa da pessoa vai levar a esse problema e ela se estressa porque ela fica numa dúvida enorme como que eu vou fazer não posso falar não pra quem me chamou pra eu ver tal coisa mas ela precisa rezar e tá na hora do foco dela se ela não fizer isso ela vai ficar se estressando e não vai fazer nenhuma coisa nem outra e tem como se resolver isso quando você traz isso para uma perspectiva perspectiva do mapa da pessoa então esses são os pontos que eu acho muito legal aqui tem um outro exemplo que é please do not disturb unless it is really important tá em cima do computador do cara então o cara está trabalhando o computador ele coloca uma plaquinha simplesmente fala meu eu estou aqui trabalhando você não me interrompa não sei que seja muito importante simples assim você cria mecanismos para você eliminar todos os fatores de distrações que possam surgir externos muito bem o grande problema é que a maior parte dos nossos gatilhos de distrações que afastam a gente da atração é o gatilho interno né e o gatilho interno é exatamente aquele que nos leva para o processo de mais alguns exemplos aqui mas o que eu queria colocar era o seguinte o gatilho interno ele nos leva a um distanciamento da atração porque o interno ele tem alguma coisa a ver com o teu lado afetivo emocional ou por algum motivo de racionalidade que distancia porque ele ah vocês meio que eu não gosto de matemática desde pequenininho eu não gostava de matemática então quando eu pego uma uma coisinha qualquer de matemática para ser feita vem um passado histórico da infância de que tirou notas baixas e aquilo criou um obstáculo muito grande as crenças ficaram estabelecidas então a pessoa rapidamente devia atenção e vai fazer outra coisa isso são gatilhos internos então tem que se trabalhar também no mapa toda a questão do que que essa pessoa tem de aflição no passado de novo a lua entra nesse processo o que que está distanciando tanto essa pessoa daquilo que tem que ser feito porque veio numa família aonde recebeu muitos inputs dizendo que é muito feio você não dá atenção para as pessoas que estão te perguntando em vez de falar exatamente como você colocou não, estou agora na minha atividade e depois quando você puder eu falo com você agora não dá não, né o brasileiro super solícito e teve uma criação super bacana dizendo não, você tem que parar tudo para ver o que a pessoa está fazendo essas crenças quando a gente está numa outra fase dão um tchutchu na cabeça e aí passa-se o dia e a pessoa não consegue ser produtiva e aí, Carmen uma outra coisa que eu acho super legal colocar é o fato de que quando a gente está fazendo algo que por exemplo eu gosto muito de falar sobre deixa eu voltar aqui até isso está demorando para voltar é que quando eu descobri que nosso cérebro pesa só 2 quilos do nosso corpo mas ele gasta 25% da nossa energia então eu rapidamente fiz uma associação ao nosso computador nosso computador maravilhoso que é o nosso cérebro nossas conexões sinapses ele tem lá medições de eletricidade por isso que nós temos o eletrocefalograma que mede os pulsos elétricos e os pulsos eles são medidos e eles têm as suas ondas quando nós estamos trabalhando no seu processo racional fazendo alguma coisa uma atividade qualquer não importa qual varrendo varrendo no chão quando você volta a um estado de meditação o cérebro simplesmente fica assim baixinho ele não emite muitos sinais e o que que é um computador e o que que é o save screen você não está trabalhando ele apaga e fica lá bonitinho esperando você voltar e quando você vai voltar você aperta um botãozinho ele volta de novo e estou aqui na mesma página na mesma coisa que você estava fazendo e eu pensei nossa nossa máquina é fantástica porque nosso corpo e nossa estrutura ela inspirou as pessoas fazerem o que fazem o computador e todo o mecanismo igualmente o avião quando a gente decola ele gasta uma quantidade gigante de combustível e aquela turbina para subir depois que ela levanta e pega o voo de cruzeiro ele puxa o mancho para trás gasta bem menos energia e coloca em voo de cruzeiro porque senão vai gastar uma gasolina enorme e o avião vai ficar lá e nosso corpo é a mesma coisa então olha que interessante se você trabalha bem como que é o seu modo de operantes no seu mapa que características e dificuldades existem do ponto de vista emocional do ponto de vista intelectual do ponto de vista histórico familiar onde suas crenças foram estabelecidas e aquele mapa você consegue então começar a trabalhar padrões diferentes para o dia a dia a pessoa por exemplo quem tem muito elemento ar precisa colocar tudo na agenda porque a pessoa começa e não termina nada começa a fazer começa a fazer começa a fazer pula daqui pula dali e não faz nada diferente de quem é taurino capricorniano de terra que faz uma coisa depois que termina faz a outra depois que termina faz a outra vai na lentidão mas vai já o aquário libra gêmeos é blá 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 não consegue terminar nada chega no final do dia estressado e no final do dia estressado fala assim meu Deus eu não fiz nada que tinha que fazer porque não colocou nem na agenda né então é ajudar a organizar então cada mapa tem uma característica cada personalidade cada elemento porque a gente falou de fogo terra e água mas a gente tem os cardeais os fics e os mutáveis então se você pega uma pessoa com muita energia mutável ela fica no projeto borboletar sabe o que é o projeto borboletar ela fica borboletando pra lá e pra cá né presta atenção em nada é e passa batido né então quando a gente usa o mapa identifica esses pontos vulneráveis você começa a ver os gatilhos que podem ser trabalhados que podem ser melhorados que podem ser ajustados e um ponto importante os virginianos que nem eu e pessoas que são muito ligadas à atividade de performance relax don't worry be happy porque o que que acontece é porque você se frustra porque você não conseguiu fazer o que tinha que ser feito e aí quando você não conseguiu fazer o que tinha que ser feito você fica no estresse fica com tensão e aumenta a pressão arterial e você fica super mal e você vai lá ver peraí tem alguns lugares a serem ajustados aí você vai na origem do problema né e começa a ver que existem vários pontos a serem ajustados o que que acontece com leoninos virginianos e também os geminianos eles são muito julgadores julgadores não no mau sentido julgador no bom sentido também assim eu vou julgar o meu trabalho eu mesmo e vou falar isso não tá bom isso não tá legal isso podia melhorar isso podia ficar melhor então você tá julgando 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 e aí vem de novo a mensagem do mestre né do curso em milagres não julgará impressionante como a gente traz de volta muita coisa em que você parar de julgar né não ser reativo começar a trazer pra o seu lado as coisas começam a trazer atração e atração está distante da distração e aí tudo isso começa a entrar numa harmonia começa a entrar num processo que você vai chegar no final do dia vai ver lá tudo que você colocou na vou agora tomar um sorvete durante o dia vou dar 10 minutos pra conversar com meu filho quais são seus critérios quais são seus valores quais são as suas também motivações né e os valores o filho é mais importante do que o trabalho sim então eu vou dedicar o meu tempo com meu filho em tal período em tal período e por aí vai né então tem várias cascatas vários processos saber dizer não enfim é um conjunto de fatores que você fazendo uma conexão com o mapa da pessoa entendendo o perfil que essa pessoa tem você consegue então fazer ajustes processos de pequenos processos de melhoria que vão trazer no final de um dia muito mais saudável muito mais produtivo e a pessoa se sentindo muito mais realizada porque Carmen de novo né a gente está num tempo muito curto está voando o tempo é demais a gente acorda mais cedo vai dormir mais tarde e não sai de casa e não dá para fazer tudo que tem que ser feito não dá é verdade né e foi em cima de todo esse tema eu fiquei surpreso quando eu fiz uma busca no Google com as perguntas mais buscadas porque existe um jeito de você conseguir saber né qual é o trend né de tal assunto como isso foi chamado como isso foi falado como isso é hoje colocado então eu achei legal eu sabia que você já tinha tocado nesse assunto até comentei isso com você né foi mesmo que que você já tocou nesse assunto foi muito importante lá atrás foi super importante ter falado isso lá atrás naquele ano que passou esse ano eu acho que colocando a astrologia no contexto né acaba trazendo um pouco mais de particularidade porque eu sempre brinco dizendo assim muita vida todo mundo medita e todo mundo senta pra meditar naquela posição de notas e tudo mais ok né agora eu sempre fiquei um pouco incomodado porque assim os arianos né eles precisam andar pra meditar andar movimentar andar e fazer porque se ficar parado até o que já tá brincando a Rita mesmo né a nossa nossa querida Rita que ajuda a Pax na parte da mídia ela lava louça ela vai meditar lavando louça é e olha que legal porque ela tá fazendo uma atividade da qual ela precisa estar se exercitando fazendo coisas pra poder fluir e pensar e meditar e a energia então acontecer então isso tudo só pra né pra contextualizar de que há casos e casos há formas e formas pra gente chegar a um ponto ah que graça você conhece a Cláudia minha irmã tá aqui não tá aguentando mas tá com ela ela ouve a voz ela não para saudades da Cláudia você imagina aqui vem aqui dá um beijo peraí a Cláudia vai lá que legal aniversário do GED tudo bom tudo então os meus dois cachorros tiveram um filhote eu nem sabia que ela tava esperando e aí nasceu faz algumas semanas e ainda não oficializei pra todo mundo porque como a fêmea não tem leite eu estou usando uma madeira pra esta aqui a cada duas horas ainda além de tudo meu sono não anda lá muito legal aí não para mesmo ela quer ficar comigo eu já vou lá essa carinha de beber a gente já vai então o Albano nós passamos já três minutos família Pax Cláudia pega aqui pra mim eu já vou lá na mamadeira eu não venho reclamar a Cláudia não tá dando conta ela fica solta ela fica enfim mas olha o família Pax é o seguinte o Albano tá com a gente há 30 anos e a gente tá num momento muito importante você com o seu mapa astral tem condição de ver qual é o seu foco no momento atual eu queria que você deixasse sua mensagem final pros nossos amigos nós passamos quatro minutinhos é bem rápido a minha mensagem final é pra que as pessoas reflitam um pouco sobre o seu mapa a possibilidade de entender particularmente o seu mapa astrológico ver que nós estamos num mundo bem caótico mas que precisa e tem a possibilidade de essa ancoragem e agradecer você Carmen por todo o apoio que você dá pra todos os profissionais da Pax em todas as áreas em todos os segmentos e quando a gente vai falar de um assunto ela tá interligada com a outra então alimentação astrologia tarot radestesia ufologia é impressionante como tudo isso vai pra aquela famosa informação que a gente teve no passado chamado holística ficou um pouco solto isso no tempo mas é de fato uma energia holística que se integra com tudo isso e você realmente colabora muito pra esse processo só tenho a agradecer e a turma que teve aí a paciência de ficar com a gente por conta da queda do intervalo super beijo pra todos estamos aí tudo de bom obrigada Albano beijo pra Luciana beijo pro Eric beijo pro seu André pro seu gato vale gratidão namastê família Pax parabéns seu André parabéns obrigada tchau